Amanheceu Amanheceu Luz em minha janela Veio me lembrar Passam dias Passam meses Mas não cessará O amor que se renova A cada amanhecer Eu vou viver A cada dia O milagre Da vida Eu vou viver Intensamente O milagre Que estou prestes a receber O presente Me faz vivo O futuro Está ali Está ali O passado se foi E a dor Que foi Sentida Faz minha vida Mais vivida Amanheceu Hoje é o seu dia Você vai Você vai Sentir A palavra está no agora Viva O presente Escute atentamente Você vai Me ouvir Deixa viver O seu dia Que é o milagre Da vida Estar Vivendo imensamente Este milagre Que você Está por receber O presente O presente O presente Me faz vivo O futuro Está ali O passado Se foi E a dor Que foi Sentida Faz minha vida Faz minha vida Se não Se vai Mi Se tira Me Em Poder Se tira nos Se tira Legenda Adriana Zanotto